E hoje nós tivemos o nosso primeiro recebido da Fenix Contact aqui de Portugal e eu quero mostrar pra vocês essa novidade, esse equipamento sensacional que eu recebi. Vamos abrir essa caixa aqui e vamos descobrir o que a Fenix Contact mandou. Pessoal, eu já tinha aberto essa caixa só pra conferir o pacote, mas essa belezinha aqui ainda está fechada. Olha aqui, fechadinha, lacrada, é o ELRH6ISPT, 24DC600AC-9. Esse equipamento, essa belezinha aqui, que eu vou abrir com vocês, está aqui essa belezinha, olha que maravilha. Pessoal, olha que bacana, eu vou mostrar pra vocês aqui. Então vamos entender um pouco mais sobre essa belezinha aqui, esse relê que está aqui na minha mão. Ele é um relê que serve para motores que tenham corrente nominal até 9 amperes, como você pode ver aqui, 9 amperes. Como que funciona? Aqui nessa parte, nesse primeiro campo aqui, nós temos então a entrada de comando, certo? E o R significa que é para direita, right, e o L, left, para esquerda. Então é aqui que você vai dar o sentido de giro do motor e você tem o comum aqui. Aqui você tem o manual, automático e falha. Você vai, na verdade, através dos impulsos de entrada, fazer ele girar no sentido horário ou anti-horário. E aqui você tem a saída de sinal, né, para dar a indicação que houve uma falha térmica ou desligar o mesmo comando. Os contatos que são muito semelhantes ao do relê térmico ou mesmo disjuntor motor, lá com 95, 96, 97. Esse potenciômetro aqui, ó, ele tem a faixa de ajuste de 1,5 amperes até 9 amperes. Você tem indicação de alimentação, de trabalho. Essa ERR aqui, esse ledzinho indica falha. O L significa que ele está girando para o lado esquerdo e o R significa que está girando para o lado direito. E aqui você tem um botão de set e reset para falha. Se nós observarmos aqui, ó, é uma única entrada de alimentação que vem aqui em L1, L2 e L3 e a saída para o motor T1, T2 e T3. Então, a alimentação de potência, ela vem aqui para L1, T2 e T3 e sai diretamente para o motor T1, T2 e T3. Nós fazemos toda a parte de acionamento aqui com esses bornes de entrada. Como eu disse para vocês, isso daqui são bornes push-in, são os bornes de engate rápido. Basta você pressionar que o condutor vai ser engatado aqui e ele já dá a pressão adequada através das molas. E eu vou mostrar para vocês isso em funcionamento, só que no próximo vídeo. Eu quero saber se vocês vão comentar bastante, deixar aqui embaixo, se vocês já viram ou não esse equipamento. Porque a minha ideia é fazer esse funcionamento e mostrar isso de forma prática, para a gente ver o motor girando no sentido horário, anti-horário e montar um comando bem bacana com esse camarada aqui. Eu sei que você já está acostumado a trabalhar com dois contatores para fazer a reversão do motor e inverter em qualquer uma das fases. Mas esse camarada aqui, ele serve justamente para você economizar espaço dentro do quadro, otimizar o processo, melhorar ainda mais a estética do seu quadro e trazer inovação para o seu cliente. Eu sei que para alguns de vocês talvez não seja tanta novidade, mas eu quero que você comente aqui. Você já conhecia, já trabalhou com esse equipamento da Phoenix Contact e já sabe fazer uma reversão de motores com esse equipamento? Você quer ver isso de forma prática, sim ou não? Eu só vou montar isso na prática se tiver muitos comentários, então já deixa aqui a sua inscrição, o seu like e o seu comentário, se você quer ver isso funcionando na prática, sim ou não. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!